Oi, 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 Oi A noite tá começando, convoca as gostosa a noite tá começando, convoca as gostosa tu quer surrar de peru, ou surrar de piroca Tu quer surrar de peru ou surrar de piroca Tu quer surrar de peru ou surrar de piroca Hoje não tem serrão, o bagulho é em vitória Hoje não tem serrão, o baile é em vitória Fica de quatro novinha que eu empurro Fica de quatro novinha que eu tenho A noite tá começando, convoca as gostosas Tu quer surrar de peru ou surrar de piroca Tu quer surrar de peru ou surrar de piroca Hoje não tem serrão, o bagulho é em vitória Hoje não tem serrão, o baile é em vitória Fica de quatro novinha que eu empurro 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 Fica de quatro novinha que eu empurro